Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal AtecPT para o outro tópico. Hoje vamos mostrar um vídeo sobre o hidrogênio e seu papel na transição energética. Pesquisadores conseguiram um grande avanço em tecnologias envolvendo hidrogênio. Mas o que isso vai mudar no nosso dia a dia? E por que essas descobertas são importantes? Antes de responder, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos lá! O hidrogênio é o elemento mais comum e abundante no universo. Ele se liga mais facilmente a outros elementos. E por essa razão ele é um importante transportador de energia. Muitos segmentos estão interessados neste gás. Ele pode ajudar a construir um elemento importante em uma célula de combustível. Pode ajudar também a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Ao colocá-lo em uma célula de combustível, a reação produz apenas água. Mas por que essa tecnologia ainda não é difundida no mundo? A principal razão é extraí-lo de outros elementos. Existem atualmente dois métodos de produção de hidrogênio. A primeira envolve a reforma do gás natural usando vapor. Esta técnica é a mais simples e menos dispendiosa de executar. Consiste em criar uma reação do metano com água. Esta reação produz hidrogênio e dióxido de carbono. À primeira vista, o processo parece muito simples, mas há sempre uma pegadinha. O objetivo do uso do hidrogênio é reduzir as emissões de gases do efeito estufa. No entanto, você certamente notou que o produto da reação contém CO2. E é um gás que contribui para o efeito estufa. Mas os processos possibilitam a produção de hidrogênio livre de carbono. É um elemento mais ecológico. Para isso, o CO2 produzido é capturado e armazenado para outros usos. Mas isso nos leva a outro problema muito mais real. O gás natural é um combustível fóssil. Não é ilimitado. Em algum momento, as reservas mundiais acabarão. Quase 95% da produção de hidrogênio no mundo passa por gás natural. Com as medidas atuais, o gás natural pode acabar bem antes das estimativas. Isso nos leva a observar o segundo método de produção de hidrogênio. Este método envolve a extração de hidrogênio da água. Esta é a reação de eletrólise. Com certeza você já teve essa experiência na escola. Isso consiste em passar uma corrente elétrica através da água. A reação separa hidrogênio e oxigênio. No papel, parece simples e ecologicamente correto. Mas isso é apenas na teoria. Para a produção em grande escala, a situação está longe de ser a mesma. De fato, uma enorme quantidade de eletricidade é necessária para produzir hidrogênio. Isso leva a um balanço energético negativo para essa reação. A perda pode chegar até 60%. Mas isso não é tudo. A maioria das fontes atuais de eletricidade ainda vende combustíveis fósseis. Como você deve ter entendido, isso equivale a produzir hidrogênio com uma pegada de carbono bastante alta. Para ajudá-lo a entender melhor a situação em que o hidrogênio se encontra, existem algumas classificações que você deve conhecer. Você tem o hidrogênio cinza, que é obtido a partir de matérias-primas fósseis. Há também o hidrogênio azul, obtido de fontes fósseis, onde o CO2 é recuperado. Você também tem o hidrogênio amarelo, produzido por eletrólise sob energia nuclear. E, finalmente, há o hidrogênio verde, que é obtido por eletrólise sob energia renovável. É o verde que melhora a eficiência energética do hidrogênio. Enquanto isso, o último problema encontrado é o armazenamento do hidrogênio. Aqui, novamente, os fabricantes enfrentam grandes desafios. Atualmente, o modo de armazenamento de hidrogênio pode ser feito de duas maneiras. A primeira é comprimi-lo para 700 bares. A segunda é liquefazê-lo. Ambos os métodos são eficazes para permitir um melhor uso do hidrogênio. Mas esta operação requer energia. Isso significa que a densificação do hidrogênio também é muito cara. E voltamos a um ciclo de problemas recorrentes. Apesar disso, especialistas acreditam que o hidrogênio é um elemento-chave da transição energética. Mas como fazer isso? Antes de desenvolver este assunto, vamos descobrir juntos os diferentes usos do hidrogênio no dia a dia. O melhor uso do hidrogênio continua sendo sua contribuição na célula de combustível. Uma das aplicações da célula de combustível é a propulsão de carros elétricos. Mas diferente dos veículos que usam baterias de íons de lítio em um ponto. Estes apenas utilizam a energia elétrica armazenada na bateria. Mas para o carro a hidrogênio, a célula de combustível produz eletricidade graças às reações de hidrogênio e oxigênio. Em um ponto, o carro a hidrogênio é mais fácil de usar. Basta encher o tanque de hidrogênio para poder dirigir. Ele não precisa esperar várias horas em uma estação de carregamento como um carro elétrico. Então, onde está o problema com o carro a hidrogênio? Porque ainda não domina o mercado. Bem, os carros elétricos estão ganhando cada vez mais tração. Além do custo de produção do hidrogênio, seu armazenamento no carro também é um problema. O estado líquido em que está armazenado apresenta risco de explosão. Os motoristas não estão realmente seguros em comparação com os carros elétricos. Apesar destes problemas, os especialistas estão confiantes no sucesso do futuro do hidrogênio. Por exemplo, a empresa Raissata está tentando melhorar o desempenho dos eletrolizadores. O objetivo é reduzir as perdas de hidrogênio durante a produção. Como eu disse, esta perda pode chegar a 60%. Portanto, se você usa energia fóssil ou energia renovável, o resultado permanece o mesmo. Esta perda de hidrogênio deve ser regulada. E é preciso analisar desde a eletrólise até o armazenamento na célula combustível. A Raissata encontrou a causa desta perda. Elas são as bolhas que são criadas durante a reação de eletrólise. Essas bolhas permanecem presas aos eletrodos e assim reduzem a eficiência do eletrolizador. A empresa Raissata não está procurando uma solução na fonte de energia mais barata. Na verdade, ela busca aumentar o rendimento do hidrogênio. Para isso, utiliza uma nova tecnologia. São métodos de membrana eletrolítica de polímero, ou PEN. O objetivo é continuar a produção de hidrogênio, apesar da presença de bolhas. Para isso, o PEN permite que os cátodos produzam gás hidrogênio. Mas isso não é tudo. O eletrólido capilar da Raissata tem um reservatório na parte inferior. Este último permite que o eletrólido fique longe dos eletrodos. O contato ocorre apenas no momento da sucção, através de um separador. Essa abordagem permite que gases sejam produzidos ao mover o ambiente borbulhante. Os primeiros testes alcançaram um rendimento de 98%. Em comparação ao eletrólido convencional, oferece um rendimento muito maior. Com este novo rendimento, a empresa consegue compensar grande parte dos custos da energia. Desta forma, o setor de hidrogênio pode finalmente começar. Mas isso ainda não resolve os problemas de armazenamento. No entanto, se o problema de segurança não for resolvido, os motoristas não aderirão aos carros a hidrogênio. Aqui, novamente, os pesquisadores estabeleceram um nível bastante alto. Eles foram capazes de transformar o hidrogênio em um estado sólido. Esta nova forma de hidrogênio é mais fácil de armazenar. Também não corre o risco de explodir. Poderia revolucionar completamente o mundo dos carros elétricos. Gigantes como a Tesla encontram-se ameaçados pelo avanço do hidrogênio. Mas essas descobertas ainda estão apenas na fase experimental. Vamos ter que esperar alguns anos antes de ver essa revolução chegar em nossa casa. Isso dá a outros construtores tempos para escolher o caminho certo a seguir. Talvez eles mudem de ideia quando a pesquisa levar os resultados mais concretos. Mas, enquanto isso, os carros elétricos ainda detêm uma grande fatia do mercado automotivo. Não é para amanhã que eles vão perder o seu lugar. Muitos fabricantes estão atualmente trabalhando para melhorar a vida útil da bateria e o tempo de carregamento. Isso oferece uma rivalidade emocionante entre as duas tecnologias. O que é, por si só, uma coisa boa. Essa competição pode levar a uma aceleração da pesquisa no hidrogênio. Mas os beneficiários são, sem dúvida, os usuários que terão mais opções. Mas, quem sabe, provavelmente também veremos uma combinação de outras tecnologias. O futuro dirá. E o nosso vídeo chegou ao final. Espero que tenha gostado. Você realmente acha que o hidrogênio tem seu lugar em um mundo onde reina Elon Musk? Deixe-nos a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu joinha. Ative as notificações para ficar ligado nos próximos vídeos. Até breve no Atec PT! Até breve no Atec PT!